Agora um assunto, talvez um dos assuntos que causou mais repercussão no dia de hoje. Uma empresa que distribui sinal de internet foi atacada por criminosos na região oceânica de Niterói. A suspeita é de que traficantes de drogas estariam tentando controlar o serviço da área. A Vivian Casanova foi até lá e traz uma reportagem que será exibida agora na tela do Cidade. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Era madrugada. As bombas caseiras foram lançadas por cima do muro e caíram no pátio da empresa fornecedora de internet por fibra ótica em Itaipu, em Niterói. O fogo se espalhou rapidamente. Um morador registrou o momento em que os bombeiros chegaram ao local para combater o incêndio. Os bombeiros acabaram de chegar. Graças a Deus, não ia explodir tudo quanto é carro, porque também tem um estacionamento. Seu Paulo, que mora em frente à empresa, conta que foi um tremendo susto. Fui acordado primeiro com um barulho muito grande e aí quando eu abri a porta do meu quarto, que é aqui em cima, quando eu abri tinha um fogo enorme e o susto foi muito grande porque tem muitos carros, ficam muitos carros parados ali. A noite fica estacionado todos os carros da empresa. E aí foi um desespero muito grande. Acordei todo mundo da casa porque poderia ter que sair correndo, porque explodisse tudo ao mesmo tempo. Segundo os funcionários, a empresa vem sofrendo constantes ataques. Grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas querem fornecer o próprio serviço de internet ou então taxar empresas que atuam no bairro. Eles não admitem nenhum tipo de concorrência. Sete carros foram atingidos pelas bombas caseiras nesse último ataque. Este aqui foi completamente destruído pelo fogo. No porta-malas, rolos de fibra ótica. Com medo, proprietários e funcionários da empresa não quiseram gravar entrevista. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou o inquérito para investigar o caso. Uma perícia já foi feita no local. Os agentes esperam que câmeras de segurança da região tenham registrado o deslocamento dos criminosos para assim poder identificá-los. Legenda Adriana Zanotto